Olá pessoal, meu nome é Dani Regolo, sou corretora de imóveis aqui na Flórida. Hoje eu estou aqui em Kissimmee, no condomínio de férias Veranda Palms. Quando a gente fala condomínio de férias, então é diferente de área residencial. Essa área de vacation homes, é claro que tem gente que mora aqui também, mas a maioria das casas de vacation homes são casas que é colocado para aluguel de temporada. Então, ou seja, você entra na internet e está querendo procurar uma casa para alugar em Orlando, próximo aos parques, próximo também ao Alto Pé, e você vai começar a olhar as fotos das casas que você tem intenção de alugar por alguns dias. Então, tem gente que aluga por 15 dias, por uma semana. Principalmente agora, por causa da pandemia, as pessoas estão procurando muito mais um vacation home, uma casa de férias, do que um hotel. Porque aqui, antes do inquilino entrar, é feita toda uma limpeza na casa inteira. E assim que o inquilino também saiu, também novamente é feita uma limpeza na casa inteira. Então, essas pessoas estão procurando muito mais uma casa de férias pela privacidade. Porque você não está tendo contato com outros visitantes, com outros lá no hotel. E é importante não você saber, quando você vai estar comprando uma casa de férias, que essa casa tem uma quantidade grande de quartos. Essa, por exemplo, é uma casa de seis dormitórios, quatro banheiros, um lavabo. E também é importante que a casa tenha piscina. Essa casa tem a piscina e ela tem um spa também, como vocês vão dar uma olhadinha no vídeo daqui a pouco. E atrás dessa piscina, ela tem uma área verde linda. Então, ela não tem. Ela é totalmente privativa. Você não vai ter um vizinho atrás de você. Eu espero que vocês gostem. Se vocês têm dúvidas de casas de férias ou de casas residenciais, fala comigo que eu vou poder estar tirando essas dúvidas de vocês. Essa casa, olha que legal. Ela entrou, a gente já estava pensando de entrar desde o começo do ano para a venda, mas ela estava alugada inteira em janeiro, alugada inteira em fevereiro. E quando é casa de férias, não tem como a gente ficar mostrando para os inquilinos aqui dentro. Quando é uma casa de long term, como é uma casa de um ano, a gente até pode pedir para o inquilino qual é o melhor horário, porque a pessoa mora ali. Quando é uma pessoa que está de férias, ela não quer ser incomodada para estar abrindo a porta para uma pessoa que ela nunca viu e para estar mostrando a casa para a venda. E hoje foi o único dia que eu pude vir aqui para fazer o vídeo para vocês, porque ela estava totalmente alugada, janeiro, fevereiro, março. Hoje é o dia que vai estar liberada. Já tenho três corretores que vão me trazer hoje, gente, para estar mostrando essa casa. Depois, a semana que vem vai ter dois dias ela liberada. Depois, o resto de março inteiro vai estar também alugada. Só para vocês terem uma ideia de como está a locação de casas de férias aqui em Orlando agora. Então, não é só o mercado de venda que está louco, não, que entra hoje e vende no mesmo dia. O mercado de casas de férias também está bem ocupado. Se você vai na piscina aqui do condomínio, você vai ver que também tem bastante gente aqui. Então, essa é a hora de você estar comprando o seu investimento aqui em Orlando. Não deixe para depois. Procure, me manda um DM se tiver qualquer dúvida, que eu vou estar disponibilizando todo o material que vocês precisam para saber como poder comprar uma casa aqui em Orlando. Vamos lá conhecer a casa? Vamos lá! Vamos lá! Música Música Pausa agora no dia da casa, pra vocês verem como que é aqui. Eu não vou entrar, porque tem bastante gente aqui, só pra não tirar a privacidade deles, mas eu vou colocar foto pra vocês, da piscina, do propaganda. Bem logo aqui na direita tem uma academia de ginástica bem grande. Aqui do meu lado esquerdo é o Clubhouse, onde as pessoas podem se encontrar, pra conversar. Tem muitos amigos que vêm, vão dizer, alugam duas, três casas aqui, que eles se encontram aqui no Clubhouse. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos continuar vendo agora a casa. Música 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 E aí pessoal, gostaram da casa? Fiz questão de finalizar aqui o vídeo, nessa área de trás, né? Onde tem o spa, tem a piscina e tem essa área verde super gostosa nessa casa. Então, essas casas de férias, é muito importante que tenha piscina. E que tem, o spa é o plus, né? Mas que tenha piscina porque a maioria das pessoas que vêm, não querem estar indo na área de Clubhouse. Eles preferem estar mais privativo, porque a pessoa que escolheu uma casa, porque ela já quer ficar mais privativo do que um hotel. Nessa época de pandemia, então, está sendo muito mais procurado essas casas de férias do que o hotel. Como eu falei já lá no começo do vídeo. Tá? Então, é importante que tenha, quando você vai comprar uma casa que tenha muitos quartos e que tenha essa área privativa aqui atrás também. E essa casa aqui, como falei anteriormente, são seis habitórios. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever no meu canal. Obrigada.